Olá pessoal, como vocês estão? Já começa o vídeo pedindo desculpa a vocês que estou muito afônica, estou meio gripada, a garganta também está meio abaleada, então minha voz aí está bem diferente. Mas sim, bora compartilhar conteúdo bom. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer seu próprio papel de decopagem, o guardanapo de decopagem. Vou usar esses guardanapos, desses que dá em restaurante, lanchonete, enfim, desses que você quando vai lanchar o jantar ou almoçar fora, geralmente tem. E eu trouxe alguns para casa, para fazer uns testes. Então como você pode ver aí, eles têm de três tamanhos, no meu caso. Cada um vem com duas folhas de guardanapo. Cada uma folha é única, não é dupla como aquele guardanapo que a gente compra já decorado. Está vendo como vocês podem ver? Tem três diferentes tamanhos e pode ter outros tamanhos também. Por agora eu vou usar somente o maior. Esses menores eu vou separar e vou guardar. Para usar em outra ocasião, vou pegar meu ferro e vou colocar ele na temperatura algodão e vou passar. Já está aqui um lençolzinho para poder passar aqui na minha bancada. Vou passar eles e vocês vão ver. Ele na hora ele fica super liso. Outra coisa, ele não tem muito aqueles furinhos que normalmente vem nos guardanapos. Ele é bem mais fechadinho. E na hora ele fica super liso. Depois que ele esfria, ele faz aquele vinco novamente, mas bem mais suave do que quando ele está dobrado. Esse aqui é um pedaço de cartolina. Ele já está usado, como vocês podem ver. Eu não tenho outro aqui para cortar, para mostrar para vocês, porque esse aqui foi teste. Era o único pedaço que eu tinha e já o que sobrou foi muito pequenininho. Não dá para cortar outro. Ele está na medida da configuração de papel ofício. Agora eu vou pegar aqui a minha fita, tipo durex, como todo mundo conhece. E vou prender ele aqui embaixo. Como vocês podem ver, ele fica com a margem. Ou seja, ele é maior do que o nosso guardanapo. E isso você tem que fazer qualquer tipo de guardanapo que você for fazer. Até com papel toalha também você tira ali. Já fiz teste também, só que não gravei. Você separa as duas folhinhas e cola só apenas uma aí. Depois de passar, claro, tirar aquela marcação dele, diminui as bolinhas também, os furinhos que ele tem. E você faz a mesma coisa. Você vai cortar a cartolina de acordo com o tamanho dele, deixando margens. E depois configurar tudo lá no Word, para poder a impressão de imprimir certinho. Com uma régua, eu medi, né? Cada lado aqui em cima e embaixo, cerca de um centímetro. E as laterais tem três centímetros de borda. Todas essas informações eu vou jogar lá no Word. Agora vamos lá para o computador. Bem, estou aqui no computador do meu pai, porque a minha impressora, ela não está imprimindo colorido. Eu tenho que arrumar ainda. Então eu vim aqui para o computador dele para mostrar para vocês como eu fiz. Então eu coloquei aqui background, flores. Então aparece uma infinidade de estampas. Gente, você passa aqui o dia todo e você encontra estampas lindas, maravilhosas. Coisa que muitas vezes você não encontra em loja, pelo menos aqui em Recife. Depois dessa pandemia, já não tinha muitas lojas relacionadas a artesanato. Depois da pandemia, fechou acho que mais de 50%. Então estou sofrendo muito para achar as coisas. Estou comprando mais pela Shopee. É a única forma que eu encontrei para adibrar essa situação. Mas dá para vocês conseguirem também aí fazer na casa de vocês. Se na sua região está passando pelo menos o problema da minha. Eu gostei muito dessa imagem. Ela está aqui no Pinterest. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos para poder salvar. E eu estou usando o navegador Mozilla Firefox. Vou clicar aqui nos três pontinhos. E vai me aparecer uma mensagem para salvar. Perguntando se quer abrir ou salvar. Vou clicar em... Já está selecionado salvar. Vou clicar em OK. Como eu não estou logada com nenhuma conta aqui no Pinterest. Ele fica aparecendo essa mensagem. Nessa parte aqui de cima, eu vou na parte de downloads. E clico no arquivo para poder abrir. E você confere se ela está assim, grande mesmo. Quer dizer que ela está com qualidade de impressão boa, né? Você vai ter uma imagem grande e não vai perder tanta qualidade quando você esticar ela. Apareceu a mensagem de novo. Eu vou clicar aqui no X para fechar. E agora eu vou lá de novo procurar por folhas. Eu estou querendo também algumas corpos folhais que eu amo. Folhas verde, planta, adoro. Então, eu vou procurar aqui algumas imagens relacionadas a isso. E achei essa aqui linda também. Mas no momento eu não vou usar. Eu vou deixar para outra ocasião. Mas mesmo assim eu vou baixar. E vou clicar aqui nos três pontinhos. Já apareceu a opção de baixar a imagem. Eu vou clicar. Depois eu abri para salvar. E assim, fecho aqui também. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que deixaram comentário lá naquele vídeo de ideias de palito de picolé. Como eu prometi, as primeiras dez pessoas e está valendo para esse vídeo também. Eu ia comentar no próximo vídeo. Como os outros vídeos foram relacionados a ideias de inspiração de imagens, de fotos. Eu não quis falar. Eu quis deixar para um vídeo de DIY. Então, esse é o primeiro vídeo de DIY. Depois daquele de palito de picolé. Então, vamos ao agradecimento. Manda um super beijo para... Um super beijo e espero que Deus recompense a cada um de vocês com ricas bênçãos do céu, tá bom? Coloquei essa imagem para imprimir agora. Agora, conferi que ela estava grande. Entrei lá no Word. E agora vamos às configurações. Já copiei a minha imagem. Ou seja, ela está na área de transferência. E com o botão inverso do mouse, eu vou clicar em qualquer parte aqui branca do documento do Word. Vou escolher a opção colar. Agora eu vou aqui na barra superior e vou clicar em layout de página. E agora eu vou escolher a opção tamanho. Vai abrir um outro menu. Aqui, como vocês podem ver, está selecionado já A4. Mas eu vou clicar aí em ofício. Como vocês podem ver, já mudou aqui o cenário. Vou posicionar a câmera aqui. E agora eu vou em imagens e vou selecionar personalizados. Aqui em superior eu vou colocar 1,5. Porque deu no papel 1, mas para não pegar na durex a tinta e borrar tanto. Aí eu vou colocar 1,5. E na inferior também a mesma coisa. Eu vou colocar 1,5. E aqui onde tem escrito esquerda, eu vou colocar 3. E na direita eu vou colocar 3. Porque essas são as margens laterais do papel. Ela já está configurada no modo retrato. Eu vou deixar assim e dar ok e pronto. E como vocês podem ver, aqui tem um espaço. Deixa eu descer a câmera mais um pouquinho para vocês verem. Ficou um espaço porque cresceu o tamanho do papel em relação à imagem. Então eu vou agora clicar na imagem, selecionar ela. E naquele pontinho que aparece ali no meio, eu vou esticar ela até o final. E aqui eu vou conferir se está tudo ok clicando em imprimir. Aí você ainda não imprime agora, tá? Você só para conferir mesmo. Bem, essa é a impressora do meu pai. Como eu falei anteriormente. Então eu vou pegar aquele papel que eu montei com o guardanapo. E vou colocar ele virado para baixo. Porque ela puxa. Quando ele faz a volta é que ela começa a imprimir. Ou seja, imprime nas costas do papel. E é sempre bom que tenha algumas folhas. É uma quantidade razoável de papel ofício mesmo. Porque ela pode engasgar se você colocar só ela. Então você coloca com algumas folhas juntos. Você empurra a folha de cartolina com o guardanapo. Até topar lá dentro. Que você tem que topar. Aí você deixa. E volta para a impressora. E vamos clicar aqui no botão de imprimir. Confere tudo aí antes. Porque dá muito trabalho fazer esse papelzinho de novo. Ter que passar o guardanapo. Colar a fita. Ajustar ali as margens no papel da cartolina. E é bom fazer tudo antes. Como vocês podem ver. Sai meio enrugado. Mas gente, que coisa linda ficou. Saiu meio manchado assim de preto. Porque a impressora do meu pai. Falta fazer uma limpeza. Então eu não fiz essa limpeza previamente. Mas como foi mais para mostrar para vocês. E a parte que eu vou usar é pequenininha. Então aí quando sai, gente. Você tem que deixar secar. Porque mancha o dedo. Se passar, ainda corre risco de rasgar o guardanapo. Então deixa secar bem. Então agora eu estou tirando aqui. Separando ele da folha de cartolina. Como vocês podem ver. Não sai nada embaixo. Pelo menos aqui nessa impressora. Não sai. E na minha também. Bem antes do cartucho quebrar. Então como vocês podem ver. Ficou lindo. Gente, eu amei essas imagens. Amei, amei, amei mesmo. Como vocês podem ver. Dá para usar várias vezes. Mas essa quinta e sexta vez. Que eu estou usando esse papel. E ele vai desgastando. Essas pontas. E eu acredito que no máximo. Dá para fazer umas dez impressões nele. Porque a durex vai puxando. E cada vez ela vai tirando mais camadas da cartolina. Como vocês podem ver. Esse aqui também saiu. Os outros também. Essas manchinhas de preto. Fica a dica aí para vocês. Fazer uma limpeza antes. Mas gente. Vê que coisa linda, gente. Muito difícil eu estar encontrando essas estampas aqui. O frete não compensa comprar na Shopee. No meu caso. Encontrei muitos papéis bonitos. Baratos. Mas o frete não compensa. Então achei por bem. Estar imprimindo. E achar um meio de estar diblando nessa situação. Vou falar nisso. Deixa aí nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você está passando pelo mesmo problema que eu. E no próximo vídeo. Eu vou estar usando esse guardanapo. Para você ver a eficiência dele. Bem, gente. O vídeo ficou longo. Mas eu tinha que trazer esse conteúdo bem explicadinho. Bem mastigadinho para vocês. E entender bem o processo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que esse conteúdo ajude bastante. E vocês aí que têm essa mesma dificuldade que eu. E um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí